As forças ainda vão atuar, mas juntamente com as políticas de segurança que o Estado vai implementar. Então, muito obrigada pela sua... Tá aí, Coronel Araújo, Capitão Denison, 20º Batalhão da Polícia Militar em Ação. Obrigado pelas informações, Daniele Monteiro. Mais uma operação de combate à criminalidade. Vamos ver as imagens do trânsito na capital? Você confere a câmera da Segup, agora na Avenida João Paulo II, bem de esquina com a Mauriti, e isso no bairro do Marco. A movimentação é grande nos dois sentidos. Tanto quem vai ali para o Curio Altinga, como quem está chegando também para o bairro de Canudos, mas o trânsito segue sem problemas nessa área. Olha, câmeras de segurança flagraram a ação de um casal que, acredite, subiu no poste para furtar cabos de internet. Isso na estrada do Aurá, em Ananideua. Nós estamos aqui na estrada do Aurá, em Ananideua, bem em frente a esse ponto comercial, que inclusive está fechado. Solução também, porque esse crime, esse furto, foi durante a madrugada. Que olha, um casal suspeito de realizar assaltos em séries, foi preso hoje no bairro do Barreiro. Eu mesmo acompanhei essa história de perto. Viatura da Polícia Civil aqui na frente da seccional da Sacramento, em Belém, e a nossa equipe de reportagem veio até aqui hoje falar sobre as prisões do Edson Cardoso de Araújo e Tatiane Pereira Roque. Se a população participe, colabore com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para que a gente possa permanecer mais tempo na cadeia. Cidade Alerta Pará fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência, a sua companhia, o seu carinho até agora. Você fica na companhia de Amanda Pereira e o Pará Recó. Amanda, excelente jornal, uma boa noite para você. Boa noite, Felipe. Até a próxima. E boa noite também para você, que continua nos acompanhando. Começou hoje e vai até o próximo dia 20, a semana de conciliação fiscal. Poder Judiciário e Prefeitura de Belém unem esforços para tentar resolver a situação de quem está negativado por dívidas de IPTU.